Fala galera, beleza? Aqui é o Will, e hoje com mais um vídeo aí pra vocês, e hoje com mais um vídeo de Jogo de celular, eu ia falar jogo de navegador, caramba, mano, o cara tá muito bom Bom, vamos lá com esse jogo aqui, que eu até então não me recordo muito, mas vamos ver como que ele funciona Toque nesse botão para atacar Ah tá, beleza Oi! Ótimo Maior precisão significa mais dano Acabe com ele Então se eu pegar no vermelho ali, quer dizer que... Eu dou um tipo um perfeito boladão nele E tem também elementos aqui em cima, ó Fogo, natureza, sei lá, vento, mar Nossa, mano, foi péssimo isso daí Mano, meu personagem é um velhinho, que tem uma madeira, que conseguiu matar um cara que tá usando armadura e espada desafiada Não tá bom Finalmente, alguém com habilidades, ok, beleza Tem horas que eu sou muito habilideiro mesmo, então desculpem Beleza Então, olha, uma coisa que eu tô achando é que esse load de detect demorou bastantinho, cara Eu acho que demorou uns 15, 20 segundos, tá ligado E porra, pra um jogo de celular, pô, é meio chato isso Tá bom, vamos ver aí o que que a gente... Eu não vou precisar ler isso, não Porque a maioria de jogos de celular é tipo a mesmice das mesmices em certos pontos Vou te dar um exemplo aqui Não vai dar pra dar o exemplo agora Então aguenta aí, vamos pra batalha Tá, aí eu ganhei um personagem Bom, você invocou um toque Um guerreiro viking Ok Tá, agora eu tenho esse toque Um personagem bem bizarro Eu tenho toque E esse é o personagem boladão Um guerreiro no seu livro Você pode usá-lo Ah, então eu posso usar o toque toda hora que eu quiser Nossa, mano, mas esse personagem é muito... sei lá Tá, eu não sei se vocês estão vendo minha setinha Espero que sim Na parte de cima aqui vocês podem ver que tem tipo uma água azul Essa água azul pode ser duas coisas que por enquanto não dá pra me saber Ou ela é a parte de PVP Que você pode lutar 50 vezes Não 50 vezes, mas você vai perder uma certa quantidade de energia Tanto faz do que seja isso pra ir no PVP E aí ela vai recuperar automaticamente Essa outra aqui é uma carne Pode ser a parte de ir nas missões, em campanha E aí você vai ter que esperar, carregar Pra ir na campanha novamente e assim por diante Então vamos para a batalha Então bora lá, velho Tem caô não A gente entra na batalha e a gente ganha tudo Porque a gente é sinistro, tá ligado? Agora vocês podem ver aqui mais perfeitamente Na parte de cima aí Vamos ir pra praia Beleza, vamos lá Nasci pra isso Aqui são os personagens que eu posso utilizar Bem interessante Eu não sei se vai dar pra botar tipo um grupo Mas se der pra colocar um grupo Deve ficar bem difícil, né? Tá, então vamos esperar mais esse load Que provavelmente vai demorar Beleza Vamos lá Eu quero dar um agradecimento especial A um cachorro que tá latindo lá Na casa do caralho E é quase 3 horas da manhã E ele tá latindo Obrigado Um agradecimento especial a esse cachorro Então vamos lá Eu não sei o que que eu O que que a O que que a Ah! Eu não sei se eu vou ganhar o Baú ali, sei lá Tá, movimentos especiais Hum, beleza Não, nossa Eu sou muito burro Nossa, fraca Nossa, mas foi bem bosta É a minha magia Esse daí Então vamos lá Se você acertar Ah, eu tenho que coletar isso aqui Não Tá, mas o cara não vai coletar Então seria meio que trapaça isso, né? As vezes Ah, pra pegar a mana Pra usar a magia de novo Agora eu vou usar a magia de novo Vamos lá Agora perfeitamente Fraco e ótimo Não foi Pô, mas é bem difícil, tá, gente? Não é fácil colocar aquele círculo ali Deixar o círculo bem perfeitamente Agora foi foda É Perfeito Boladão Conquista desbloqueada Vitória de classe Olha, já ganhei uma conquista Bem legal Cara Que foda, mano Pedra Ganhei pedra Beleza Voltando aqui É realmente O load Demora Um pouco É Fazer o que? Então esse daqui Seria a parte dos heróis, né? Que você pode pegar Um herói maneiro Um herói fodão Um herói Porradeiro E Bom, aqui Seria os Onde que você pode pegar Os guardiões, né? Os guerreiros Que você pode usar Para a batalha Tem um que tá fechado Aqui Será o portal Oeste Tá fechado ele Esse aqui é o portal do Zepico Que você precisa de 10 Desse diamantezinho aqui E o portal de honra Que você pode pegar Que é o que ele tá falando Pra mim abrir mais um aqui Pra mim pegar mais um herói Então vamos ver Como que vai ser ele Mas tomara que seja Bem diferenciado Um egípcio Ram Um egípcio Heroes Mais um aí Pra nossa coleção Tomara que não venha Personagens iguais Sempre vem um personagem Diferente Isso vai ser uma coisa Bem legal Tipo assim Vamos supor Agora você vai usar Agora você foi jogando aí Vocês vão ver Que não foi o mesmo personagem Pô, bem legal E assim por diante Tá ligado? E que tipo assim Já que eu tenho esse personagem Não caia nele de novo Entendeu? Porque querendo ou não Você vai perder Alguma coisa aqui E essa é a parte ruim Tá? Então realmente São dois personagens Que você pode utilizar Não, né? Dois personagens Mas mais personagens Que você pode utilizar Na batalha E é bem interessante isso Outra coisa também É que a movimentação Tá muito top Tá ligado? Eu vou falando aqui Pra vocês as coisas Que eu achei desse jogo Pra vocês verem Como que o load demora Até Então a batalha Eu achei foda Pra caramba Você até que vai pegar O jeito das coisas Na parte de De atacar, né? De parar Num certo ponto Específico Tem gente Que é viciada Pra caramba Que consegue até Pegar o ponto perfeito Toda hora, mano Até o da hora que quiser Ele consegue o ponto perfeito As pessoas mais habilidosas Aí na parte Com a mão aí De parar Num ponto perfeito A parte do círculo Eu achei um pouco complicado Até Não sei se Se foi só A primeira vez Que eu achei complicado Nas outras vezes Eu vou achar mais simples Mas pra mim Naquela hora ali Eu achei bem complicado Então eu acho que Eu vou atacar Com esse personagem aqui Ó Eu consegui Agora com o círculo Mas eu ainda Mesmo assim Ainda vejo Um pouco de dificuldade Nela É Essa parte do coração Que eu não Assim Não que eu não gostei Eu achei Porra Foda Mas assim O seu personagem Ele sempre vai recuperar A vida Entendeu? Então Pra mim Pelo menos Parece ser um pouco Mais difícil De o meu personagem Morrer aqui Ótimo Eu peguei um ótimo E Pera Eu peguei um ótimo Cara Sem Mirar na Sem mirar No No círculo Será que eu consigo Mudar de personagem? Vamos ver Ah Fracassado E ainda consegui Tirar um dano Maneiro Do cara Vamos lá Mano Vamos lá Que você ganha Eu tô gostando Bastante Da luta Do jogo Cara Mesmo sendo Bem simplesinho Assim É bem legal Vamos de novo Ó Ele não Tipo assim Não Trapassando A O círculo Ele ainda vai Ótimo Então até que é fácil Nesse certo ponto Peguei tudo Cê viu Eu já tô pegando Dois perfeitos Que eu consegui pegar Aí Toque está pronto Para treinar Vamos para o Acampamento agora Bom Vamos ver aí O que seria Esse treinar dele No caso Evoluir Deixar ele mais forte Mas sinceramente Eu gostei bastante Do Tô gostando bastante Do jogo Achei bem Foda mesmo Bom Beleza galera Vamos treinar Aqui É Algumas coisas Vão sendo desbloqueadas Com o decorrer do game Né Isso aí É De fato Né Uma coisa Óbvia Agora eu quero ver Se alguma coisa Vai mudar No meu personagem Além de ele ficar Um pouco mais forte Né Provavelmente Ele vai ficar mais forte Tá concluído Foi até de graça Bem legal Concluir O meu treinamento Tá Ele só ficou forte Aparentemente Ele não mudou nada Vai desbloquear Alguma coisa Não desbloqueou nada Ele ganhou alguma coisa ali Só que eu não acabei Não prestando atenção É Eu realmente Não consegui Ver o que seria Ganhei algumas conquistas Bem legais É Bem interessante Bem interessante Bom Agora aqui Eu já posso Ser livre mesmo Posso fazer o que eu quiser E tal Provavelmente Ou talvez não Vamos ir Na última batalha Mais uma batalha Aí Pra Encerrar Mano A gente não tá Interessado Vamos direto Pra briga A gente quer ver sangue Vamos lá Vamos pegar esse Esse baú Né Deixar esse aqui Na frente Porque como ele já tá Upando Então Né Ok Vamos lá Na luta Para a batalha Do século Um baú Aí Então Já vou utilizar A magia dele Porque eu achei Bem interessante E eu vou tentar Pegar aqui No meio Não deu É Realmente Complicou Aí na parte Mas assim Essa parte Do coração Não que seja ruim Mas Ele não pega O coração Inimigo Então Tipo É meio que Uma apelação Do caramba Tá ligado Ah Droga Nossa Mano Mas a movimentação Dos ataques É bem legal A câmera Também Deixa Uma parada Bem foda Tá ligado Morreu com o veneno Ele Beleza Vamos pro próximo Mano Pode vir aí Mano Vem com tudo Que o meu personagem É sinistro Eu não sei Se também Se deixar Clicado Na parte Da Ah Eu quase Consegui Se deixar Clicado Na parte Do Ah Acho Que também Dá Toma Perfeito Mano Mano Se você Aguentar É Você não Aguentou Tomara Que ele Não Perca Toda A Experiência Que ele Iria Ganhar Aqui Ó Perfeito De novo Vamos ver Vamos ver Se ele perde Não perdeu Ok Vamos lá Legal Ele taca Tudo no chão Pra sair pegando O item Bem interessante E aí eu consegui Mais um pouco De pedra Mas bom galera Eu acho que eu vou Dar uma finalizada Aqui No vídeo E assim A minha opinião É O jogo Tá foda Tá Sério Tá fodástico Ganhei um personagem Um samurai Top dos top Relíquia Da relíquia E assim Eu achei o jogo Foda A luta A movimentação Principalmente A movimentação Dos ataques Como de ele pegando As paradas do baú É bem legal Só que O load Demora muito Demora muito E se eu fosse jogar Esse jogo No PC Provavelmente Ele iria Como que eu posso dizer Ele iria Descarregar muito rápido O meu celular Tenho quase certeza Que descarregaria O meu celular Muito rápido Ainda mais com esse load Que demora pra caramba Tá ligado Então pra você Toda hora em uma batalha Demora um pouco Demora mais um pouco Pra você chegar numa batalha Então É recomendado Que você jogue esse jogo Ou no emulador Ou se você tem um jogo Com um celular Específico pra jogo Que falam que é Específico pra jogo Só que eu nunca testei Então eu não posso falar Se é ou não Né Mas que tenha Uma Uma plataforma melhor Pra jogar nele Que seria a bateria Né Mas bom Eu gostei bastante Do jogo Recomendo o jogo Que vocês joguem aí Então é isso aí Valeu Falou E até mais Fui Fala galera A fanpage A fanpage E o meu facebook Que eu criei Só pra vocês Bom Se você ficou interessado Em algum dos meus canais Como também Em alguma das minhas redes sociais Tá todos os links aí embaixo Só você abrir a parte da descrição do vídeo Vocês vão ver todos os meus links Tá tudo certinho Bonitinho aí pra vocês Então era só isso Que eu queria falar pra vocês Espero que vocês possam me ajudar Com tudo aí Então valeu Falou Até mais Até o próximo vídeo Fui Tamo junto